Bom galera, hoje eu vou falar da BT Delta Elite. Eu demorei um pouco para fazer o vídeo e muita gente pediu o vídeo desse marcador porque eu estava com dificuldade de conseguir um, então eu consegui um marcador zero e me emprestaram ele para fazer o review. Para quem não conhece, esse aqui é o marcador da BT, que a Empire é dona da BT. Esse marcador aqui, por incrível que pareça, é uma BT-4. Quem duvida que de repente não seja BT-4 né, eu tenho aqui para mostrar. É o mesmo marcador. Se vocês olharem o corpo aqui dele, vou até virar aqui ó, ver se dá para mostrar. É o mesmo marcador, só que esse aqui é totalmente customizado né, e custa bem mais caro. Uma BT-4 é o marcador de entrada da BT, eu agora de cabeça não me lembro o marcador mais barato que esse aqui, ele custa na faixa de 600 reais. Eu vou fazer um review só desse aqui, mas hoje eu não vou tentar em detalhes dele, falar mesmo da BT Delta Elite. Como eu disse, a BT Delta Elite é uma BT-4 customizada. Vou mostrar primeiro os acessórios que ela vem para depois falar o que tem nela né. Ela vem com esses manuais aqui, o certificado, o manual dela é em CD, é mídia digital, tem o manual em PDF, tem os vídeos de comercial de outros marcadores, até de uma máscara da BT, eu dei uma olhadinha antes né, tudo em inglês. Deixa eu botar aqui de lado. E aí cachorro latinho, que beleza. E aqui vem as chaves dela, um o-ring e eles mandam uma bateria, bateria da Duracell novinha, bem legal. Muita empresa aí não manda nem isso. E eles mandam mais esse tampão de cano, agora me fugiu o nome dele, tá? Deixa eu botar aqui por lá. O que a BT Delta Elite vem de Upgrades? Vem com esse Magazine, vem com o estoque regulável, vem com o cano da Apex e vem com o Hip Clip. E esse loader, claro, para o Hip Clip, tá? Agora eu vou falar individualmente cada item. Bom, a BT Delta Elite, ela tem a aparência de uma MP5, tá? Esse cano da Apex, para quem não conhece, ele é de 12 polegadas, que vem aqui na BT. Eu vou tirar aqui ele para mostrar melhor, tá? Tá aqui ele, ó. Bom, para quem não conhece o cano Apex, ele é um cano que dá um efeito na bolinha, tá? O que que ele faz? Quero ver se vocês conseguem ver aqui dentro. Aqui assim, ó, ele tem uma... tem essa parte interna emborrachada ali, ó, que quando eu empurro essa alavanca, essa peça ali, ela desce, tá? Pode ver que ela está um pouco inclinada, ela desce um pouco, tá? Isso aqui, quanto mais eu empurro a alavanca, mais ele desce. Então o que que isso faz? Se eu deixar essa alavanca virada assim para cima, nessa posição aqui, empurrar assim, quando eu atirar, a bolinha vai ter um efeito de curva para cima, e realmente faz a curva, tá? Mas não são todas as bolinhas que fazem isso, né? Algumas não fazem. Tem umas bolinhas que fazem sozinha, né? Sem precisar da Apex, né? E elas fazem para qualquer lado, tu não define o lado. Bom, mas nesse caso aqui, a ideia é essa, né? E realmente, eu vi uns vídeos já, eu vou tentar fazer um vídeo de tiro com esse marcador, mas não sei se eu vou conseguir, tá? Então, é isso que ele faz. E não é só para cima. Digamos que eu empurre aqui a alavanca e rode ele aqui para a minha esquerda, tá? A curva vai ser para a esquerda, para baixo, tá? Aqui, dá para ver que eu girei para baixo, para a direita e de novo para cima, tá? Ele é um pouquinho firme, justamente para não girar sozinho, né? E o cano é bem preciso, tá? Esse efeito aí de curva, eu particularmente nunca vi ninguém usando num jogo, né? Tem gente que diz que funciona se depois tu pega a manha, mas é um pouco difícil. Eu li bastante a respeito do cano, o cano parece ser bem preciso, de 12 polegadas. Se tu não puxar a alavanca, ele atira normal, atira reto, tá? Sem problema nenhum. Vou deixar o cano de lado e vou desmontando o marcador aos poucos. Aqui é o magazine. Deixa eu tirar ele aqui. Eu não deixei muito apertado, para justamente poder ir desmontando já, né? Bom, está aqui o magazine, tá? Esse magazine não tem... ele é só enfeite mesmo, não tem utilidade. Eu li o pessoal dizendo para botar a chave dentro, mas tu tem que tirar, trouxendo os parafusos para poder botar. Então, para mim, ele é só enfeite mesmo, né? Não tem outra utilidade. Eu, particularmente, a pegada do magazine eu não achei bom. Eu achei meio ruim, assim, porque eu achei o marcador um pouco pesado. Claro, né? Eu estou acostumado com os marcadores da Tipman. Esse marcador está cheio de upgrade, ele vai ficar pesado, mas eu achei um pouco mesmo até desconfortável. No entanto, que podiam ver que antes eu tinha deixado até o magazine um pouco para frente, né? Porque eu achei melhor para trás, eu não consegui me adaptar, eu tive que botar para frente. O que eu achei mais legal é esse estoque aqui. Ah, esse estoque é muito legal. Porque ele não atrapalha, se tu está usando ele curto, no caso, né? E é só empurrar essa alavanca aqui, ó, e ele vem para trás. Tem um estágio aqui, mais um aqui, eu acho que eu até pulei um estágio. E mais um aqui, olha só. É muito legal esse estoque aqui, eu acho que todos os marcadores tinham que ter um estoque nesse estilo aqui. Muito legal mesmo. Também tem essa alça aqui para poder botar a bandoleira. E aqui no cano Apex também tem, ó. Para engatar a bandoleira na frente, se for usar a bandoleira de três pontas, duas pontas. Aqui se for usar uma de uma ponta só, né? Outra coisa que a BT da Atelite vem é o hip-clip, né? Deixa eu tirar o loader aqui, tá? O loader para 200 bolinhas. O hip-clip é uma cópia do Ciclone, né? E eu não sei qual saiu o primeiro, mas acredito que tenha sido o Ciclone, tá? Até porque esse marcador aqui é muito parecido, até alguns parafusos, o jeito que é preso. Eu abri ele e a parte interna dele é muito parecida com a A5 modelo 2010, parecido com a A98 também, assim. Mas o hip-clip, muita gente já tinha me falado bem dele e eu particularmente gostei dele por causa da facilidade de instalação dele. Outro detalhe é que eu instalo ele em cima do trilho e eu ainda fico com o trilho aqui em cima disponível se eu quiser botar outra mira. Cara, aqui atrapalha um pouco, né? Mas eu ainda tenho essa opção. E para atirar ele é bem fácil, que nem na Tipman, o Ciclone é com mangueira. Eu também falei em um vídeo lá que tem a questão de quebrar. Isso aqui não, né? O único problema é que vai quatro pilhas, né? Então tem que dar uma cuidado um pouco com as pilhas para não vazar dentro. Eu vou dar uma ligada nele aqui, ó, porque só ligando ele já... Ele já gira. Ó. O hip-clip atinge até 20 bolas por segundo, tá? Bom, para desligar aqui é só segurar o botão, para ligar é só segurar o botão também. E ele gira pelo som. Eu depois vou botar um cilindro de área aqui para fazer um testezinho, para dar uns tiros aqui sem bolinha mesmo, só para ver ele girando. Vou tirar aqui ele, para mostrar sem. Deixa eu mostrar só para vocês aqui o hip-clip. Ali por onde passa, aqui por onde passa a bolinha, ali dentro também. Deixa eu até ligar ele aqui de novo. Opa. Deu problema. Tá? Deixa eu juntar o parafuso ali, né? A menos que eu perdo. Fica frio. Está girando sozinho aqui o bicho. Bom, está aqui já parcialmente desmontado o marcador. Tirei alguns upgrade já. Essa peça aqui é só um acabamento. Tá? Meu Deus, hoje eu estou com a mão furada. Bom, agora eu vou tirar o gatilho do marcador. O inconveniente aqui, só desse soque, é que tu tem que puxar ele para poder tirar, tá? Ah, teve gente que me perguntou, tá? Esse é o kit multidual da Dai. É o kit chave da Dai. Muito bom. Tem várias chaves aqui junto, ó. Chave Allen. Tem até... Tem chave Phillips. Tem até canivete aqui junto. Até abridor de lata tem. Isso aqui é uma mão na roda. A única desvantagem em relação a A5 na desmontagem dela aqui, que por exemplo, A5, essa peça aqui é só tu tirar um pino aqui e tu puxa ela fora, que ela fica presa. Então, se eu quiser desmontar, eu vou ter que tirar esses parafusos aqui embaixo, tá? Para poder desmontar. Eu vou ver se eu consigo abrir o marcador sem precisar tirar isso aqui. Apesar que eu não estou achando boa ideia, mas eu vou tentar mesmo assim. Uma mão, assim, nesse marcador, para abrir e fazer manutenção é justamente as upgraves. Porque eu tenho que tirar muita coisa para chegar nos parafusos aqui, ó. Como pode ver aqui, os parafusos até ficam um pouco escondidos. Então, agora eu tenho que ir tirando essas peças de cima, para mim poder ir chegando nas peças que eu preciso para abrir ele. É, eu vou ter que tirar essa peça embaixo aqui que eu estou me sentindo um pouco incomodado. Tá me estorbando. Eita. A única coisa que eu tive que tirar antes, quando eu abri aqui, ó. Que foi o problema, foi essa borrachinha aqui, ó. Que quando eu estava puxando a carcaça superior, ele estava puxando, não saía por causa disso aqui. Então, eu tive que tirar e depois eu abri. Vou deixar ela aqui de lado. Tá. Então, está aqui. O stop ball é um pouquinho diferente. Opa, caiu. O da... O da Chipman, ele não tem essa partezinha de baixo. E nem esse cortezinho aqui, né. Ele é diferente. Um pouquinho. Olha, eu digo até que dá para botar o da Chipman aqui. Tá aqui. O adaptador para rosca de cana. Tá. Deixa eu encaixar aqui de bordo. Aqui o bolt frontal, aqui o bolt traseiro. Aqui o o-ring traseiro, que ele absorve o impacto do bolt, né. Quando ele está voltando, porque o estoque está aqui, né. No caso, esse o-ring, ele fica solto, ele não fica preso aqui. Esses vincos aqui é para o... Para o estoque encaixar ali, ó. Para ele não sair do lugar, nem girar, né. Então, quando... Porque o bolt faz esse movimento aqui, tá. A bolinha entra aqui. O gás vem para cá. Entra no power tube. Enquanto puxa o gatilho, libera o ar. E faz esse movimento aqui para frente, empurrando a bolinha. Então, o bolt vem todo junto. Toda essa parte aqui é o bolt, tá. Frontal, traseiro, como eu disse. Através dessa guia aqui, tá. Ele trabalha junto aqui, ó. Pode ver, tá. Eu vou fechar ele de volta aqui. Deixa eu mostrar aqui só o outro lado. Aqui esse parafuso aqui, tá. Eu vou mostrar depois de novo. Mas aqui o parafuso do power tube. Aqui que eu regulo a pressão no marcador. Eu vou falar um pouquinho agora do e-grip. Vou aproveitar que está desmontado, tá. Ele é um gatilho duplo. Bem leve. Aqui tem até um parafusinho. Onde tu pode afastar ele um pouco. Ele vai ficar um pouquinho mais longe da placa. Acho que dá para ver ali bem de leve a placa ali, ó. Então, o gatilho daí vai trabalhar um pouco mais para trás. Eu achei essa distância muito boa, tá. Eu vou ligar aqui para mostrar como ele trabalha. Essa peça aqui que sobe, bate lá dentro no bolt traseiro. E faz, e que libera, libera o trabalho do bolt. Libera ele para ir para frente. E depois ele volta para trás com o ar mesmo, tá. Eu vou ligar aqui para mostrar. Deixa eu botar de lado aqui. Acho que dá para ver um pouquinho melhor. Tá. Eu vou abrir aqui dentro, ó. Para mostrar como é. Essa peça aqui, ó. Que faz o trabalho do marcador eletrônico. Esse grip tem três molos de tiros. Semi-automático, ramping e full, tá. Então é por aqui, opa. Por aqui que é feita essa customização. O problema é que tem que abrir a placa, tem que tirar essa peça aqui. Na verdade só tira os dois parafusos, abre ela e ali tu seta, tá. Tem no manual dela como faz. É bem fácil. Ali a chave 1 e a 2. Então ela tem quatro molos de tiros. Dois full e dois ramping. Um 13 BPS, outro 10 BPS, tá. Então é só isso que muda na placa. Então é 13 BPS full, 10 BPS full ou 13 BPS ramping e 10 BPS ramping. Eu vou trocar aqui para full alto, 13 BPS. Deixa eu ver aqui no manual. A chave 1 é ligada. Ali eu liguei. E a chave 2 é desligada. Tá. Tá lá, acertei. Vamos ver como é que ficou aqui. Deixa eu ligar, né. Agora eu segura o dedo. E o ramping é... Deixa eu desligar a placa aqui. Antes de setar. Eu vou botar 13 BPS ramping. Que no meu caso ali é os dois off. Como estava no início lá. Vou montar de volta no lugar. Bom, tá aqui de novo o marcador montado, tá. Eu não vou botar o loader nele só para vocês poderem olhar melhor. Eu gostei bastante do marcador. Achei muito bom o acabamento da BT. É melhor que o da Chipman, com certeza. A pintura é melhor. O acabamento é bem melhor. A única coisa que eu não gostei, eu tenho que confessar. Eu esperava um pouco mais. Que eu achei ele um pouco pesado. E essa distância do cano aqui eu achei ruim. Porque eu não gosto de atirar assim. Então eu prefiro assim. Teria que ter um front grip aqui mais para frente. Alguma coisa mais para cá. Daí ficaria melhor. Mas o marcador é muito bom. Eu conheço bastante gente que tem ele. Não tem reclamação. O marcador que não dá manutenção. Não estraga. É um marcador bem simples por dentro. Como vocês puderam ver, tá. A única coisa que eu acho o preço dele muito salgado. Ele é, bem dizer, o preço de uma X7 Feno, né. E como tu pode ver a X7, claro. A X7 não tem esses upgrades. Não vem com esse estoque. Não vem com esse cano, né. Mas vem com o Ciclone. E ela é bem mais leve. E o sistema dela interno é totalmente diferente. É top de linha, né. É a Flex Valve. Então esse marcador, apesar da aparência dele. Ele por dentro continua sendo uma BT.4. É como se eu tivesse uma Feno que fosse uma 98. É o marcador de entrada da Chipman, né. Mas fora isso, é um baita marcador. Bom, eu botei um cilindro de ar comprimido aqui atrás, tá. Só pra testar. Vocês verem o hip clip dele funcionando. Como eu disse, hip clip é por som. Então eu vou dar uns tiros aqui. Sempre que eu der o primeiro tiro, eu tenho que engatilhar o marcador, tá. Depois não precisa mais. Claro que depois que eu tirei o cilindro de ar, ele vai desengatilhar de novo. Eu botei de volta, eu tenho que engatilhar de volta. Tá. Deixa eu ver se dá pra ver ali. Outros detalhes do marcador, marcador todo de alumínio. Pode usar tanto o CO2 como o ar comprimido, porque o gas line dele é por fora, não tem perigo de dar umidade na placa, né. Esse kit aqui, tu pode comprar ali separado, tá. E além desse kit da BT Delta Elite, também tem o kit da BT Delta. A diferença dele, que não é um cano Apex, é um cano simples, tá. E o magazine dele é diferente, tá. Também é uma MP5, é um outro modelo, eu não lembro agora de cabeça, mas ele também vem com... Ah, ele não vem com hippie clip. Também, tá. As diferenças são o cano, que não vem com esse cano e não vem com hippie clip. Mas vem com magazine, vem com estoque e um cano diferente, um cano simples no caso. Esse kit também tem pra vender. Eu não sei valores, tá, do kit pra vender separado. Esse marcador aqui tá na faixa de R$ 1.400, R$ 1.300, R$ 1.500 nessa faixa, enquanto só o marcador, como eu tinha falado, entre R$ 600 e R$ 700. É uma diferença bem grande pelos acessórios, apesar de valer a pena, né. E eu gostei bastante do hippie clip. Como eu tinha falado, muita gente elogiou, eu li bastante review dele. E é um produto muito bom, de baixa manutenção e bem silencioso. E muito confiável também. Tá certo? Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal. Se tiverem qualquer dúvida a respeito do marcador ou de outros marcadores, pode deixar uma pergunta abaixo do vídeo, que eu com certeza vou responder, tá. Muito obrigado por hoje. É isso aí, pessoal. Valeu.